O monstro é sensacional De cabelo do monstro, moleque e arruaça Os moleque é cria da mesma minha cofimada Tá ligado no meu papo, olha só o que acontece O meu lado prevalece, zona sul na zona oeste Também na zona norte e na zona leste Os moleque e as meninas, os moleque e as meninas Se liga no papo, assim que segue minha prima Um bom dia é esse, se liga que acontece Só tá faltando os moleque, como é um big, 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 big Que boné pra trás das cocotinhas se derrete Vagabundo nada que é o da leste Moleque doido, com apenas 19 anos Na cabeça, moleque é miliano Tu tá ligado, a dividade na palavra O desingatinado, tá ligado assim Que é nossa, tá quebrada O bom dia é esse, molecão, escuta o que eu te falo Quem gostou da rima do da leste, dá um gritão, vem É isso que vai Vai, tá tudo bem Vai, tá tudo bem A leste quebrou, hein, moleque